A paz do Senhor, queridos, é tudo sobre Ele, né? Nós somos vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus E é tão bom a gente ouvir O Senhor não precisa de nos dar nenhum feedback daquilo que Ele está fazendo Mas é tão encorajador Quando a gente descobre que apesar das nossas muitas limitações Ele por sua graça e misericórdia Usa a nossa disponibilidade para que Ele faça aquilo que só Ele pode fazer em cada coração Então sou tão grata quando eu escuto esses testemunhos É um encorajamento para mim Em muitos momentos o Senhor permitiu que eu soubesse Porque a gente às vezes chega naquele lugar de exaustão E a gente pensa assim, eu acho que é a hora de pendurar as chuteiras Passar o bastão, né? Porque eu não estou dando conta Mas o Senhor, quem mandou? Quem mandou largar a rede? Ô gente, essa música, vocês não tem noção do que Deus fez comigo com essa música Mas glória a Deus, né? O Senhor manda música, o Senhor manda um testemunho Ele não precisa, mas Ele faz isso por graça e misericórdia Aí dá aquela injeção de ânimo Uff, a gente, vambora Vambora que não acabou ainda não Só acaba quando termina Muito bem E falar desse tema, guardiãs do lar, enche o meu coração Ontem Eu estava almoçando com a minha filha Caçula Que é a única que está em casa agora, né? A Sofia E o João, nós estávamos no intervalo do ministério Não foi ontem não, foi sexta-feira A gente estava no intervalo do A gente estava em Belo Horizonte com o Congresso Mulheres Diante do Trono E saímos do Congresso e fomos almoçar juntos Num lugar que a gente tem costume, um restaurante E quando nós chegamos no restaurante A gente viu uma família A nossa mesa estava ao lado da mesa de uma família Um pai, uma mãe e duas filhas A filha mais velha devia estar ali na casa dos seis, sete anos E a filha Caçula devia ter dois aninhos, no máximo, assim Você via que ela andava assim, até meio titubiante Muito grudadinha na mãe Mexendo no cabelo da mãe pra se ninar, né? Mas a gente ficou E eu não estava olhando diretamente pra mesa Mas a Sofia, ela ficou numa posição que ela estava de frente pra mesa Então ela via todo o movimento da mesa E eu comecei a perceber que a Sofia estava incomodada Ela estava incomodada com alguma coisa E eu falei assim, eu olhei pra ela E eu vi que ela fazia assim com a cabeça Eu falei assim, o que foi, Sofia? Tá tudo bem? Ela falou assim, mãe Dá uma reparada na família que está ao lado E eu comecei a discretamente reparar a família Desde a hora que nós sentamos, eu percebi que quando nós chegamos O pai estava no telefone Celular Conversando com alguém E a mãe estava no celular E a mãe estava no celular digitando pra alguém E as duas filhas Chamando a atenção deles Mamãe 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 Faz isso assim Pede isso assim E os dois não davam atenção pra menina E eu comecei a prestar atenção Eu nem precisava de olhar pra mesa A gente estava bem próximo Era só prestar um pouco de atenção Na conversa O pai Ficou no telefone Pelo tempo que a gente estava ali Mais de meia hora Ele desligava uma ligação E fazia outra ligação Ou uma ligação de áudio Ou uma ligação de vídeo E as filhas Mendigando A atenção dos pais E a mãe teve uma hora Que se cansou da filha Pedindo a atenção dela Então ela parou de mexer no celular E deu o celular pra filha De dois anos de idade Gente, os profissionais De saúde De saúde mental Eles dizem que uma criança Não deve ter acesso à tela Até cinco anos de idade Eu vi um vídeo recentemente na internet Que tinha um bebê de dois meses Erguendo a cabecinha E assistindo Dois meses E assistindo o celular E a avó Achando a coisa mais linda Olha como é que o meu filho Como é que o meu neto É inteligente É esperto Com dois meses Gente Uma tela pra uma criança É droga É como dar droga pra uma criança Por quê? Porque superestimula o cérebro Não de um jeito que Desenvolve a criança Porque inclusive tem joguinhos Que você olha pros joguinhos É tudo lúdico É tudo bonitinho Coloridinho Mas quando você vai ver os ícones Os ícones são do Facebook Do Instagram Para as crianças já irem fazendo Uma conexão Do que é divertido Do que é legal E viciando as crianças Em tecnologia Até nós adultos Estamos viciados em tecnologia Então você imagina O estrago que isso faz Na vida de uma criança E quando a gente fala Em proteger o lar Às vezes a gente pensa Que o inimigo é externo Na maioria das vezes Que o inimigo é externo É fato Tem um inimigo externo Tem um inimigo Na mídia Na grande mídia Tem um inimigo Nas escolas Tem um inimigo Nos programas de televisão Nos desenhos animados Gente, acabou de ser lançado Você que é pai e mãe Atenção Acabou de ser lançado Na Netflix Uma série Em forma de desenho animado Onde Jesus Desce da cruz A figura de Jesus Está no desenho Na cruz Ele desce da cruz Pega uma metralhadora Mata todos os seus inimigos E depois vai ter Um encontro amoroso Com seus discípulos Gente, o diabo Não está brincando De ser diabo Nem tampouco Está se dando Ao luxo De se disfarçar Ele não se disfarça mais Ele já não vem Sabe? Com aquela coisa Enfeitada Ele está rasgando o verbo E a essa televisão E a essas telas É que nós estamos entregando Os nossos filhos Como uma chupeta eletrônica Para eles pararem De encher a paciência Eu quero dizer para você Ser pai e ser mãe Demanda esforço Trabalho Atenção Dedicação Entrega E eu estou dizendo isso, gente Porque eu sei Do que eu estou falando Muitos de nós pais cristãos Quando os nossos filhos Nascem num ambiente Onde o cristianismo É praticado A gente tem uma tendência A acreditar Que simplesmente Pelos nossos filhos Estarem vindo para a igreja Desde bebezinhos Eles foram consagrados Num altar A gente ora por eles A gente lê a Bíblia Para eles Dá a Bíblia de historinha Para eles Eles frequentam A escola dominical Desde pequenininho Aí você pensa assim Não tem como dar errado Eles participam Do ministério com a gente Eles viajam Junto com a gente Eles Os amigos Que frequentam A nossa casa São todos cristãos Está tudo bem Eles estão Numa bolha Protegida Gente Lê do engano Isso tudo É muito importante E fundamental Nós precisamos De expor Os nossos filhos A esse ambiente Onde a Bíblia É estudada Jesus é amado É adorado Nós precisamos De trazer os nossos filhos Para a igreja Nós precisamos De inserir os nossos filhos Não deixa para trás Não, leva junto Quantas viagens Os meninos Os meninos Os meninos iam junto Às vezes Recém-nascido Eu cantava Noel Chamar Na época Que era uma banda Que antecedeu Ao grupo Diante do Trono A gente levava Os meninos juntos Em todas as oportunidades Porque eram muitas famílias O regente da orquestra Sempre falava Não, vamos levar os meninos Vamos inserir os meninos Os filhos cresceram Inseridos Participando do ministério Depois Quando nós fomos Para o Diante do Trono Crianças Diante do Trono Os meus filhos Todos participando O João lendo a Bíblia Para eles Todo dia Ministrando sobre eles Todo dia Antes de sair para a escola Mas isso só Não é suficiente Nós precisamos De orar Para que o Espírito Santo Convença Os nossos filhos Da justiça Do pecado E do juízo Porque Deus Não tem netos Deus não tem neto Eu nasci Num berço evangélico Bom para o berço Que já é evangélico Mas eu quero te dizer uma coisa Se o seu filho Ter nascido na igreja Não significa Que a vitória Está a ganha Significa Que ele está Num ambiente favorável Mas ele precisa Nascer de novo Ele precisa Ter uma experiência Pessoal Com o Salvador A gente prepara Pavimento o caminho Mas a gente tem que Gerar espiritualmente E me faltou Me faltou isso Eu acreditei Que só por eles Estarem expostos Às vezes a gente Estava chorando Eles choravam Eles se quebrantavam Não é suficiente É só parte do trabalho Nós precisamos De gerar Os nossos filhos Com os joelhos Eu quero trazer Para vocês aqui Uma guardiã Eu queria que você Abrisse a sua Bíblia Em Êxodo capítulo 2 Guardiã Como já foi dito aqui É uma pessoa É uma pessoa que guarda Ou cuida de algo Ou de alguém Pessoa que tem Por missão A acompanhar outra Para defender De qualquer agressão Guarda costas E quando eu olhei Para aquela família Eu vi que aquelas crianças Estavam sem guarda costas Sem cobertura Sem proteção Porque os pais Estavam Muito provavelmente Exaustos Às vezes exaustos Porque trabalham Tem uma jornada De trabalho Intensa Muitos Que não precisam De uma jornada De trabalho Intensa Mas entra Na roda Do hamster Que precisa De competir Com o amigo Que tem o carro Que troca todo ano Que põe o filho Numa escola melhor Que veste O tênis de marca Que vai Para férias Na Disney Tem muita gente Gente que trabalha Para comer Mas tem muita gente Que trabalha Para aparecer Tem muita gente Que trabalha Que se entrega Ao trabalho Por amor Ao dinheiro Por cobiça Por ganância E esses Não ficarão impunes E mesmo Pessoas que trabalham Muito pela pura Necessidade Há uma necessidade De organização De ministração Para esses filhos E de cobrí-los Com a nossa oração E de discipulá-los E de amá-los Nossos filhos Precisam se sentir Amados Mas eu não quero falar Apenas para mães E pais aqui Eu quero falar também Para pessoas Que vivem Dentro de um contexto De família Que vivem em um lar Você mora com alguém? Quem é que mora sozinho? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Num auditório Como esse Seis pessoas Moram Sete Oito Nove Dez Dez pessoas Num auditório Como esse Onze Doze Lá atrás Doze Pessoas Num auditório Como esse Moram sozinhas Aí você pensa assim Beleza Precisa guardar Nada Precisa guardar Você Porque quando você está Sozinho Você pensa Graças a Deus Não Você está mais Vulnerável Porque a Bíblia diz Que é melhor serem dois Do que um Porque se um cair O outro levanta E eu não estou Falando só De casamento Não Gente Não quero trazer Para solteiras Aqui o peso O peso O góspel Você já casou? Não casou não? Vai ficar com a titia? Gente Para com esse papo Para com esse papo Deus não tem um casamento Para todo mundo não O casamento É projeto de Deus Mas o próprio apóstolo Paulo disse Se você não vive Abrazado Que não se case Para cuidar Das coisas Do Senhor Para se apaixonar Pelo Senhor Para servir ao Senhor Com mais liberalidade E tem gente Que quer isso Ele vive bem Sabe Tem gente Que tem problema Está lidando com lutas Na sexualidade A gente pensa Vai casar Vai resolver Não faça isso Não faça isso Primeiro a gente Resolve problema Depois a gente Entra num casamento Você não usa uma pessoa Para tentar resolver O seu problema Você resolve O seu problema Diante de Deus E se ele tem isso Para você Ele vai te dar Essa atração Por alguém do sexo oposto E ele vai promover O encontro Mas nem todo mundo Vence essa luta Nem todo mundo Passa por isso E aí vai se apaixonar E vai se envolver Com o Senhor Porque se você se envolver Com o Senhor Você vai beijar A boca do capeta Não tem meio termo Gente Ou a gente Se envolve com Deus Ou o diabo Não está desperdiçando Mão de obra não Ele recruta a mesa Então vocês Que vivem sozinhos Muitas vezes Vieram para trabalhar Para uma circunstância De trabalho Às vezes Tem um relacionamento Difícil com a família De origem E aí É mais fácil A gente Ter aquelas Só visitas De final de semana Do que viver De debaixo do mesmo teto Que viver em pé de guerra Porque onde tem briga Também tem sempre Um lado orgulhoso Então se você Que vive sozinho Por circunstâncias Alheias à sua vontade Você precisa De se conectar Com pessoas Não se isolar Mesmo morando sozinho E cuidar De ser a guardiã Do seu lar Porque você está lá Cuidar de cuidar De você Cuidar de cuidar Do relacionamento Com Deus Vamos lá Êxodo Capítulo 2 Diz assim Por essa época Que época? No capítulo anterior Aquele episódio De que o faraó Temendo o crescimento Do povo do Egito Mandou lançar ao Nilo Todo o bebê Do sexo masculino Ele temiu As meninas podiam viver Mas os homens não Porque ele temia Que numericamente Esses homens Superassem o exército dele E se voltassem Contra o próprio povo egípcio Não é? Então ele mandou Matar Os meninos Por essa época Quando estava acontecendo isso Um homem E uma mulher Da tribo de Levi Se casaram A mulher engravidou E deu à luz Um menino Eu estou usando A linguagem NVT Tá gente? Então às vezes está um pouco Diferente da sua É a nova versão Transformadora A mulher engravidou E deu à luz Um menino Viu que era um lindo bebê E o escondeu Por três meses Quando não conseguia Mais escondê-lo Pegou um cesto Feito de juncos De papiro E o revestiu Com betume E piche Acomodou o bebê No cesto E o colocou Entre os juncos À margem Do rio Nilo A irmã do bebê Ficou observando A certa distância Para ver O que lhe aconteceria Pouco depois A filha do faraó Desceu ao Nilo Para tomar banho E suas servas Foram caminhar Pela margem do rio Quando a princesa Viu o cesto Entre os juncos Mandou sua serva Buscá-lo Ao abrir o cesto A princesa Viu o bebê O menino chorava E ela sentiu pena dele Deve ser um dos meninos hebreus Disse ela Então A irmã do menino Se aproximou E perguntou A princesa A senhora quer Que eu chame Uma mulher hebreia Para amamentar o bebê? Quero Respondeu a princesa A moça foi E chamou a mãe do bebê A princesa disse A mãe do bebê Leve este menino E amamente-o Para mim Eu pagarei Por sua ajuda A mulher Levou o bebê Para casa E o amamentou Quando o menino Cresceu Ela o levou De volta A filha de faraó Que o adotou Como seu próprio filho A princesa O chamou De Moisés Pois disse Eu O tirei Da água Vamos até aí A gente conhece Tanto essa história E embora O texto Não diga Para a gente O nome De quem É a mãe De Moisés Outros textos Nos contam O nome dela Êxodo Números 26 Capítulo 59 Diz assim Joquebede E a esposa De Arão Se chamava Joquebede Joquebede É o nome Da mãe De Moisés A esposa De Arão Se chamava Joquebede Ela também Era descendente De Levi Nascida Entre os Levitas Na casa Do Egito Arão E Joquebede Eram pais De Arão Moisés E sua Irmã Miriam Isso é Relatado Em números 26 59 E também Em êxodo 6 20 Então através Desses versículos A gente descobre O nome Da mãe De Moisés Mas no texto Que nós acabamos De ler Nem o nome Dela é citado Tão interessante Isso E aí a gente Vê esse contexto Que a gente já leu Algumas vezes A gente já conhece A história Mas eu quero Chamar a atenção De vocês Para alguns detalhes A ordem Era qual? Jugar os bebês Onde? No Nilo Lançar no Nilo Para eles Morrerem Ela esconde O bebê Durante Três meses Naquele tempo Né gente Os bebês De três meses Ficavam silenciosos Hoje os meninos Já nascem Berrando De olho aberto Né Eu lembro assim Que quando Eu era criança Os bebês Nasciam De olhos fechados De mãos Fechadas Ficava tudo Enroladinho Igual um pacotinho Tinha coeiro Aqui no Rio Também chamava Coeiro Coeiro Faixinha no umbigo Hoje os meninos Com dez dias Já estão Só de fralda Espenhando Né Era um outro tempo Mas depois De três meses Não tem como Você deter O chorinho Do bebê Que começava Fraquinho Fica alto Não dava Para esconder E ela com certeza Ficou temerosa Então o que Que ela fez Ela preparou Um cesto Quer dizer O cesto Ele já era Uma coisa Rotineira As mulheres Daquela época Já tinham Esse cesto De junco Já fazia parte Da rotina delas O junco É uma planta Com o caule Cilíndrico E elas usavam Esse caule Para tecer As cestas E era uma coisa Que elas usavam No seu dia a dia No seu trabalho Então já era Uma realidade Já estava Nas mãos dela Já fazia parte Da sua rotina Mas ela toma Um cuidado especial Ela passa Betume Piche Entre as Frestas Do cesto Para não Entrar Água E diferente Do desenho Quem aqui Assistiu Como é que chama O rei do Egito O rei do Egito O desenho animado Príncipe do Egito Quem assistiu Pois é Quando a gente Assiste o príncipe Do Egito Eu sugiro Gente Que vocês Assistam O príncipe Do Egito O príncipe Do Egito É uma obra Prima É um desenho Animado Mas ele É uma obra Prima E você É tão Edificado Através Do príncipe Do Egito Mas é claro Quando tem A licença Poética A dramaticidade Do cinema Mesmo em forma De animação Então Moisés É colocado Nas águas E aí mostra Aquelas águas Sabe Revoltas Do Nilo Crocodilos Tentando pegar O cesto E como se fosse A mão de Deus Levando Moisés Até A filha de Faraó Mas o texto bíblico Não está dizendo isso O texto bíblico Diz que ela Veio e colocou No Egito No Nilo O que o rei Estava mandando? Jogar no Nilo E o que ela fez? Colocou no Nilo Só que antes Ela protegeu Passando o piche E o betume Ela deixou Aquele cesto Impermeável A água A água não entrava É uma argamassa Forte Que não Deixa a água Entrar Gente O que afunda O barco Não é a água Que está em volta É a água Que entra E o problema É que nós Estamos no mundo E o mundo Jás no maligno Nós estamos Cercados Por todos os lados E nós precisamos De passar Betume Na nossa casa Para a água Não entrar Nós precisamos De passar A argamassa Forte Que torna Nosso lar Impermeável Vocês estão Vocês estão Me entendendo E a argamassa Forte É a palavra De Deus É a oração É o testemunho Da fé É a oração Constante Para que os nossos Filhos conheçam A Deus Para que os nossos Pais conheçam A Deus Porque eu não sei Se vocês perceberam A mãe Preparou O cesto A mãe Passou Betume E piche A mãe Colocou O bebê Eu fico imaginando Ela orando A Deus Protege Esse bebê Não deixa Ele ser devorado Não deixa Ele morrer Defina Senhor O destino Dele Ela confiou No Senhor Mas ela tomou Providências E ela colocou Solta No rio Não Ela colocou Entre os juncos Na margem Do rio Então estava lá Cesta de junco No meio Dos juncos E ela confiou No Senhor Agora tem a atuação De uma outra mulher Guardiã Miriam Miriam não era mãe Então as vezes você pensa assim É, não sou mãe Tem que preocupar com isso Para com essa ideia Solteiras ou casadas Somos chamadas Para sermos Guardiãs do lar Miriam Era filha Miriam Era irmã De Moisés Mas ela Ficou Vigiando O que ia Não fala De Joquebede Não fala Se Joquebede Mandou Miriam Pelo menos Nas versões Que eu procurei Não fala Que Joquebede Deu uma ordem Para Miriam Vigia o seu irmão Para ver o que vai acontecer Fala que foi uma iniciativa De Miriam Que Miriam Ficou de longe Observando Vigiando Vigiando Para proteger o irmão Então nós somos guardiãs do lar Mesmo quando nós não temos filhos Nós podemos ter uma atuação de guardiãs Como irmãs Nós podemos ter uma atuação de guardiãs do lar Como filhas Ah meu pai Minha mãe São muito doidão Então que você Seja guardiã do lar Que você ore Pelos seus pais Que você Clame a Deus Até que os seus pais Encontrem Jesus Às vezes você mora Só com a sua mãe Carne de pescoço Implicante Ela diz que é crente Mas as atitudes dela Não condizem Com aquilo que ela diz Você foi chamada Para ser a guardiã do lar Você tem entendimento? Você tem temor de Deus? Então você pode entrar na brecha Que a sua mãe Não tem condição de ocupar Você pode se posicionar como filha E orar pela sua mãe Para que ela tenha uma revelação do alto Para que ela tenha uma conversão genuína Ao invés de ficar falando mal da sua mãe Para as suas amigas Vocês estão entendendo gente? É uma responsabilidade de todas nós Miriam não era casada Miriam provavelmente Era uma pré-adolescente Mas ela ficou ali no lugar certo E olha o que ela faz O que o texto diz que ela faz Ela fica observando Aí a filha de faraó Olha Deus aí Tem uma parte do trabalho Que cabe a nós E tem uma parte do trabalho Que cabe a Deus Não, não está escrito na Bíblia Faça a sua parte Eu te ajudarei Tá gente Isso é ditado popular Mas está escrito na Bíblia Que nós podemos E nós precisamos De orar uns pelos outros Nós precisamos de vigiar em todo o tempo E que nós precisamos de aliviar As cargas uns dos outros Nós podemos nos posicionar Por exemplo Jesus quando ressuscitou Lázaro Ele tinha poder Ele tinha ressuscitado Lázaro Você acha que ele tinha poder Para remover a pedra? Era só ele fazer assim com a mão A pedra ia voar longe Ia ser até mais cinematográfico Mais impressionante A pedra voou Não, mas ele falou Retirem a pedra Tem uma parte que é Deus que faz E tem outra parte Que ele nos concede fazer Deus não precisa do nosso dinheiro Nós é que precisamos Exercer a generosidade Porque o generoso prosperará Quando nós damos o dízimo E a oferta Não é porque Deus precisa do nosso dinheiro É porque nós é que precisamos Ser libertos do espírito de mamon Nós é que precisamos Colocar no lugar Devido a ganância A cobiça O egoísmo E entender que nós somos chamados Para transbordar Não só com o nosso dinheiro Mas com os nossos dons Com os nossos talentos Com o nosso tempo A gente nasceu Para conceder para o outro E o individualismo Ele está na Contramão do cristianismo O cristão não é individualista O cristão é generoso O cristão compartilha Assim como Deus amou o mundo De tal maneira E deu o seu filho unigênito Assim como Jesus Deu a própria vida Nós como filhos de Deus Herdamos o DNA Nós então somos chamados Também para dar Conceder tempo Conceder perdão Conceder o café Com olhos nos olhos Para que a pessoa Seja consolada Emprestar os nossos ouvidos Para que as pessoas Se sintam acolhidas Emprestar o nosso tempo Compartilhar as nossas roupas Abrir a nossa casa Compartilhar o nosso carro Dando carona Para aquela pessoa Que mora longe Nós não somos chamados Para ser egoístas O egoísmo adoece Mas a generosidade Faz a gente prosperar E avançar Em todas as áreas Miriam não ficou só olhando Quando ela viu o movimento Da filha de faraó Ela vai lá se meter Eu fico imaginando Miriam Gente Menina metidinha Né? Ousadinha ela Nem temeu Ela era hebreia Foi falar com a filha Do faraó Por isso que é bom Ser criança E pré-adolescente Né? Não tem os temores Que um adulto tem Ela foi Toda serelepe Viu A cara da Da filha de faraó Ah Tá chorando Deve ser dos hebreus Miriam já se apresentou A senhora quer que eu arrume Uma ama de leite Para ele? Olha a esperteza Dessa menina A filha de faraó Quero E foi lá e buscou A mãe do menino Buscou a própria mãe dela Eu vou dar um consolo Para minha mãe E normalmente gente Naquela época Os bebês eram Amamentavam até em pé Entendeu? Já andava Já corria Estava amamentando ainda Ficava uns dois anos Ao seio da mãe Normalmente era isso Então Olha que tempo Que Joquebede Ainda ganhou Né? Com Moisés Pôde amamentar Moisés E depois ele foi Para a casa De faraó Deus tem senso de humor Eu tenho certeza Faraó Traça um plano Contra O povo hebreu Aí Deus vai lá E usa duas mulheres Como guardiãs Do propósito Elas estavam sendo guardiãs Mais do que o lar delas Mais do que os afetos E laços familiares Elas estavam sendo guardiãs Elas não sabiam Mas elas estavam guardando O projeto de libertação De Deus Você não sabe Quem seu filho vai ser Minha querida Você não sabe O propósito Que Deus tem Para o seu filho Você não sabe Se ele vai ser Um avivalista Então não empresta Sua boca para o diabo Para atrasar A vida do menino Profetiza sobre ele Ao invés de ficar falando Não dá nada não Ô menino que me dá trabalho Ô menino encapetado Ô menino danado Palavras de maldição Guardiãs não dizem isso Guardiãs semeiam Pensam Profetizam vida Eu lembro que um dos meus filhos O terceiro Arthur Menino Cheio de energia E aí Um dia o Senhor Me mostrou Essa realidade Sua boca É uma boca profética Então presta atenção Nas palavras Que saem dela Que as palavras Elas tem o poder Da vida E da morte Aí eu mudei O meu discurso Do Ai Arthur Você me dá trabalho demais Arthur Não estou te aguentando não Arthur Arthur de novo Arthur E mudei o discurso Comecei a pôr a mão na cabeça dele Falei Arthur Você vai dar um trabalho Para o inferno Quando você levantar da cama O inferno vai tremer Vai falar assim Não acredito que aquele menino Levantou de novo Ele olhava para mim Assim meio desconfiado Falei assim Amém E o Arthur Hoje é uma bênção Nas mãos do Senhor Uma bênção Como eu aprendo Com o Arthur Quando ele começa A gente conversar Ao redor da mesa Hoje ele já está casado Vai nos visitar E ele começa A levantar As histórias da Bíblia Meu Deus Ele dá uma surra De Bíblia em mim É incrível Como Deus Ungiu o Arthur Ele teve uma experiência De novo nascimento E em pouco tempo Ele teve um crescimento Do conhecimento de Deus Incrível Aí a gente vê Meu Deus Toda aquela argumentação Que me talhava o sangue É para a glória de Deus Agora está sendo usada Para pregar o Evangelho Olha que coisa poderosa Então às vezes Você vê uma coisa No seu filho Que te irrita Às vezes é isso mesmo Que vai determinar O chamado dele É isso aí Que Deus colocou nele Ele só precisa De ser dominado Pelo Espírito Santo Quando ele for dominado Pelo Espírito Santo Tudo aí Isso aí que ele é Vai reverter para a bênção Essa energia que ele tem Esse vigor que ele tem Que te dá uma canseira É tudo para a glória de Deus Ele vai ser incansável Para profetizar E anunciar a palavra Enxergue os seus filhos Com os olhos do céu Mas a gente anda Mas a gente anda Tão preguiçoso Tão individualista A gente quer ser feliz Não é assim? Eu mereço ser feliz Quantas mães abandonam lá Quantos pais abandonam lá Sem se importar Com o dano Que eles estão causando Na próxima geração Sabe por quê, gente? Porque o casamento Não é no modelo Na proposta de Hollywood A gente não casa Para ser feliz Para sempre A gente casa Para a glória de Deus A gente casa Para o lar da gente Ser uma tocha acesa No meio da escuridão Naquela casa ali Mora um casal Que já passa Por cada perrengue Mas eles não desistem Um do outro Eles não desistem Do casamento Eles não desistem Dos filhos Eles são um povo De oração Eles confiam No Deus eterno Eles superam dificuldades Eles são uma família Imperfeita Mas eles vão crescendo E sendo aperfeiçoados Eu vou lá neles Pedir um conselho Porque o meu casamento Está quase acabando E o deles Tinha tudo para acabar Mas está firme e forte O casamento É plano de Deus Para preparar A próxima geração E os filhos Hoje estão dizendo Não quero casar não Por que será Que os filhos Estão dizendo Que não quer casar não? Porque os homens São abusivos Nas palavras As mulheres São abusivas Nas suas atitudes São rebeldes São grosseiras Fica vendo Pai e a mãe Em pé de guerra Eu também Não ia querer não Se eu tivesse Um pai grosseiro Uma mãe rebelde Eu também não ia querer não Pé de guerra Aquela brigaiada Dentro de casa Aquela falta de paz Depois põe todo mundo A Bíblia debaixo do braço Vem para a igreja Falar a paz do Senhor A paz do Senhor Aquela que não reina Na sua casa Os filhos Gente vocês pensam Que os filhos Não notam isso Eles olham para o pai Para a mãe da igreja Olham para o pai Da mãe de casa Quero meu pai E a mãe da igreja Podia ser sempre assim Hipocrisia A gente põe a máscara social Quando vem para a igreja Assume o crenteza A paz do Senhor O pastor pede Olha eu estou precisando De um ano Pode deixar Pastor Eu faço Ornamentação Em casa Começa a cumprir Amado ministerial em casa Serve o seu marido Antes de servir a igreja Cuida do seu marido E dos seus filhos Antes de cuidar Do povo da igreja Porque se ele estiver Resistindo Ao que Deus quer fazer Em você Meu filho Nabal foi fichinha Para Deus Nabal era o marido De Abigail Que era uma mulher Sábia E Nabal era um homem Tolo Botou o paletó Bateu com a caçuleta Faleceu E a Bíblia diz assim Deus O matou A Bíblia diz que Deus matou Nabal E aí Abigail Virou o que? Esposa de Davi Então homens Vocês vieram né? Não mandei Vocês virem Hashtag Fica a dica Não sejam Nabal Na vida Da sua casa Na vida Da sua esposa Na vida Dos seus filhos E outra Não eu Não Helena Eu sou o cooperador Lá em casa Eu ajudo muito Minha mulher Não Não Homem não ajuda Homem é pai Homem é esposo Tem uma parte Que cabe ao pai fazer Você não é menos homem Quando você troca fralda Você não é menos homem Quando você dá banho Nos seus filhos Hoje Tantas Crianças Estão sendo abusadas Pelos próprios pais Pai Deixa eu dizer pra você Você é o primeiro referencial De Deus Que as suas crianças Vão ter O seu relacionamento Com o seu filho Vai dar uma referência Pra elas Pra se relacionar com Deus Porque o que a gente diz Deus é Pai Se a gente diz pro filho Deus é pai Ela olha pro pai dela E ele é abusivo E ele é abusivo Nas palavras Na violência E inclusive abusivo Sexualmente Que Deus que elas vão conhecer Eu fui visitar um trabalho Uma obra Da visão mundial Lá em Pernambuco Na época que as crianças Estavam nascendo Com microcefalia Por causa Do zika vírus E eu fui conversar Com aquelas mães Tão sofridas Que sonharam Com o filho Que prepararam A gestação E o filho nasceu Com a microcefalia Todas elas Abandonadas Pelo marido Jesus mandou Vocês amarem Sua esposa Como Cristo Ama a igreja Jesus não abandona Jesus não trai Jesus não é infiel Jesus não é mentiroso Jesus não só nega Nenhum bem A sua noiva Esse é o padrão Homens E não se enganem Quando vocês são homens Homens mesmo No sentido mais amplo Da palavra Homem Porque homem Não é só ser Do sexo masculino Homem fala De integridade De hombridade De coragem Hoje eu entrei Lá no quarto E o João Foi imediatamente Para o banheiro Foi tomar um banho E quando eu fui Fechar a cortina Da janela Tinha Uma esperança Um louvo a Deus verde E o bicho Era grande Quase põe a mão Quase põe a mão nele Mulher é o que O inseto O inseto Ela falou assim Por que? Está aí? Eu falei assim Tem uma aqui dentro Na cortina Aí ela falou assim Eu não Vou chamar um homem As doidas Pelos homens Constrói os prédios Homem Homem Como que é bom? Testosterona Aleluia Homem que não disputa os creme Como é Homem Bom demais Tem nada contra o homem Ser cuidadoso Cheiroso Como o meu Mas ele é homem Tem um dia desses Que eu gritei Com uma largatixa Eu tenho pavor De largatixa Estava na minha casa Estendendo a roupa E alguma coisa Caiu na minha cabeça Eu pensei Que era largatixa Eu pensei Quando eu pensei Deu um grito agudo Alto Quando eu penso Que não O João descendo a escada Para a nossa área de serviço Com a vassoura E com o chinelo na mão Quedê? Eu pensei Meu cavaleiro Da armadura Reluzente É lindo Quando os homens Ocupam o lugar de homem Não só para matar bicho Entrar em esgoto Construir prédio Mas quando o homem É aquele que tem Uma palavra firme Sem ser abusivo É aquele que promove Proteção É aquele que Prover Hoje os homens Querem pagar a conta Não Vamos dividir a conta E quem que nós Fizemos Como é que eles ficaram assim? A gente Não precisa de homem Para nada Fale por você Querida Não me envolva Nesse movimento Sou muito feliz De prestar contas Ao meu marido De agradar O meu marido Porque o movimento É duplo É uma via de mão dupla Ele cuida de mim Ele me protege Ele me promove Ele me abençoa Ele impõe as mãos Sobre mim Para eu pregar Ele me empodera Ele me dá Ele me dá asas Que ele não precisa De temer Alguém perguntou Para ele Você não se importa Da sua mulher Se destacar mais Do que você? Não entenderam nada Eu só me destaco Por causa dele Eu só me destaco Porque ele me autoriza Porque ele me ama Como Cristo ama a igreja E aí é fácil me submeter Não é um fato Não é pesado Porque eu sinto cuidado A proteção A provisão Então eu também quero agradá-lo Eu também quero servi-lo Eu também quero fazer Tudo que ele gosta Hashtag fica a dica Fecha parênteses Voltemos a Joquebede E Miriam Essas duas mulheres Gente Elas se tornaram Coparticipantes Do projeto De libertação Do povo do Egito Se Miriam não tiver Se Joquebede não tivesse Resistido A ordem de faraó E protegido Esse menino Por três meses Se ela não tivesse Preparado Aquela arca Aquele cesto Para que ele Sobrevivesse Se Miriam Não tivesse Feito a conexão As conexões Tido as conversas Certas Deus estava Usando Essas mulheres E por que ele Tinha que ir Para a casa De faraó Porque lá Ele ia Receber Uma instrução Diferenciada Não Não a instrução De escravo Mas a instrução De neto De faraó E Deus já estava Preparando ele Porque com essa instrução Ele escreveu O Pentateuco Certamente Ele foi Treinado Na ciência Na literatura O Egito Era o top Vamos dizer Tecnológico Né Eles tinham Maior acesso A ciência Até hoje Tem coisas Que não é explicado Como é que os egípcios Como é que o povo egípcio Descobriu A técnica De embalsamamento Como é que eles Empilharam Aquelas pedras Do Do Das pirâmides Sem guindaste Você fica olhando Para aquela Obra Faraônica Né E olha que hoje Ela já está toda Desgastada Porque ela era Toda coberta De pastilhas De pedras Preciosas O topo de uma delas Era feito de ouro Maciço Era uma maravilha Um negócio Fora do comum Era um povo Realmente Tem gente que fala Que é até Extraterrestre Que construiu as pirâmides E é nesse ambiente Que Moisés Foi preparado Por Deus Até o dia Que ele tomou As dores Do seu povo Matou um egípcio Teve que fugir Aí ele foi Para onde? Para a escola Do deserto Primeiro a escola Na casa de faraó Quarenta anos Depois a perspectiva De faraó A perspectiva Do Egito A perspectiva Dos deuses egípcios Depois Quarenta anos De deserto Às vezes você está Vivendo o deserto Que deserto Que deserto Que deserto O deserto Normalmente Nos prepara Para um upgrade Dependendo do jeito Que você lida com ele E foi por causa Desse deserto De quarenta anos Como pastor No deserto Que Deus Se apresenta A ele Pessoalmente Numa saça Flamejante E diz para ele Eu sou Vá Ele estava Tão inseguro Tão amedrontado Eu Eu sou preso De língua A gente não sabe Se ele era gago Se ele era fanho A gente não sabe O que ele tinha Mas ele tinha Uma dificuldade De fala Mas ele A autoridade Do Deus Todo poderoso Estava sobre ele E a gente Olha para Moisés A gente vê Como Deus usou Moisés As palavras Que Deus liberou Sobre Moisés Que ele era Um homem sábio Que ele era Um homem manso Mas a gente esquece Que Deus usou Três mulheres No processo Joquebed A mãe Miriam A irmã E a filha De faraó A mulher Que se compadeceu Quando ela abriu O cesto E viu um bebê Hebreu Ela devia falar Joga na água Meu pai mandou Jogar Mas ela viu Que ele era Hebreu E ela se Compadeceu Se afeiçoou Como nós Mulheres Precisamos Voltar A praticar A empatia A generosidade Eu fui ver O conceito No dicionário Como eu já disse Para vocês E um dos conceitos Família Família Pátria Instituição Que presta Serviço De acolhimento Então por isso que você escuta O lar das vovós O lar das crianças Né? E o que caracteriza Esses lares Ou deveria caracterizar O acolhimento A guardiã do lar É acolhedora E foi isso que a filha de Faraó fez Ela acolheu E depois que ele desmamou Ele foi para a casa dela E ela criou Como se fosse Seu próprio filho Como nós estamos vivendo Meus irmãos e irmãs Como eu disse A gente acredita que O inferno Ele investe Nos nossos filhos Quando eles vão para a escola Aí as mães estão falando Vamos ter homeschooling Vamos criar os meninos em casa Porque na escola Não está dando não Essas ideologias falsas Estão tomando os nossos filhos Gente, uma hora ou outra Os nossos filhos vão ter que sair da bolha Uma hora ou outra E aí Você segura o seu filho até a universidade Quando ele entra na universidade Ele está completamente Despreparado Nós temos que colocar Os nossos filhos no Nilo Mas eles não vão para o Nilo De qualquer jeito Eles vão com oração Eles vão com jejum Eu lembro quando o Arthur Entrou na universidade federal Ele não tinha nascido de novo ainda Ele foi fazer história Na universidade federal de Minas Gerais O covil E eu falei Deus, tem misericórdia Eu já luto com uma Senhor, não dou conta Não tem força para lutar com dois Senhor, tem misericórdia Entra com o teu milagre Jesus E o Senhor entrou com o milagre E hoje ele é conhecido lá dentro da faculdade Como o cristão De uma forma pejorativa Ah, lá vem o cristão Fala cristão Mas ele está lá Sendo testemunha Eu falo com ele Meu filho, quando você andar pelo campus Ore Fala assim Eu transformo esse lugar Manda um avivamento para esse lugar Senhor, manda professores Manda profissionais da educação Cheios do teu Espírito Santo Senhor Sabe, às vezes você não vai ver a colheita Mas as orações não ficam soltas no ar não Deus está ouvindo as nossas orações E no tempo adequado Ele vai atendê-las Porque é para a glória dele Não é para a glória de ninguém É para a glória dele É para que o inferno seja saqueado Então a gente tem que se mover em oração Passou em frente a uma universidade federal Estende a sua mão Senhor Manda professores Cheios do teu Espírito Santo Manda Senhor Um corpo docente Com cristãos genuínos Senhor, em nome de Jesus Prospera os clubinhos Nas universidades Aquelas reuniões de cristãos Senhor, faz uma colheita Aviva esse povo Tira o véu do entendimento Transforma conforme o teu querer Vai orando, vai orando, vai orando Que uma hora a gente vê a resposta E se a gente não vê A gente está plantando uma semente Para as gerações futuras Não subestime o poder da oração Essa é uma maneira de ser guardião Essa é uma maneira de defender Aquilo que tem que ser defendido Agora, dura coisa É quando o diabo Ao invés de encontrar Na nossa casa Guardiões e guardiãs Encontra seus cooperadores O filho está dando muito trabalho Mamãe vai ligar o filminho Para você Toma aqui o tablet O menino está gritando O banco de trás do carro Mua, 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 mua Toma meu filho, toma Assiste o desenhinho aí Só quando você para Para assistir os desenhinhos Gente As mensagens subliminares São cada vez mais evidentes Nem subliminares são São declaradas Se interesse Participe Fiscalize Ore pelos seus filhos Abençoe os seus filhos Unja os seus filhos Antes de enviá-los Para o Nilo Passa o betume Passa o piche Vê se a cesta está forte Coloca no lugar adequado Não solta ele em qualquer lugar não Coloca no lugar mais protegido possível E deixa Deus fazer o que ele faz Enquanto os nossos filhos estão na escola Ore Enquanto os seus pais estão Pensando em divorciar Ore Você pensa gente Está tendo muito divórcio De gente Na terceira idade Pais que já estão com 40 anos de casado 30 anos de casado Você pensa Já passou a pior parte Não Estão partindo para o divórcio Você como filha Pode se erguer como um guardiã do lar Orando pelo casamento dos seus pais Você pode ser uma miriana A vida do seu irmão Aquele seu irmão Que está com problema de alcoolismo Aquele seu irmão Que está pegando todas E você fala assim só Ah meu irmão Gente Vai ser tão bom Quanto Jesus entrar Mas você não faz nada Você não ora por ele Você não jejua por ele Você não dá testemunho para ele Você não diz umas verdades Na lata dele Quando você precisa falar Ser guardião É assumir a nossa posição É pegar a nossa parte E é fazê-la com zelo E não com preguiça Não com desleixo A palavra de Deus diz Maldito é aquele que faz A obra do Senhor Relaxadamente A sua família É a obra do Senhor O seu primeiro ministério É a sua casa Seja bênção em casa primeiro Quando Jesus instrui Os discípulos Sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda Judéia Samaria E aos confins da terra Primeiro começa em Jerusalém Primeiro começa onde você vive Nós negligenciamos os nossos filhos Somos duros demais Impacientes demais A gente tem sorrisos Para as pessoas De fora Com os filhos dos outros A gente tem maior paciência O menino chega na sua casa Pula no seu sofá De seis mil reais E você está com sangue talhado Mas você busca força Onde você não tem E fala assim Ô meu bebê Desce daí Você pode ficar aí Fazer dodói Mas se é o seu filho Da mesma idade Que gosta da ideia E sobe quando a criança Vai embora Desce daí agora Você sabe quanto Que custou esse sofá? Gente, a gente precisa De trazer o melhor Para a nossa casa Para depois transbordar E a gente não ser hipócrita A visita chega Você põe A mesa Posta Linda Guardanapo de pano Flores Taça Dependendo da visita Você põe taça E a galera da sua casa Está comendo com um copo De maço tomate E a E a toalha manchada Não tem nada contra Copo de maço tomate Gente Mas se é o que você tem Glória a Deus É o que você tem Faça o seu melhor Põe lá o copinho De maço de tomate Põe uma toalha limpinha Pega umas flores No jardim Coloca lá Faz com carinho Não é sobre o que Você coloca na mesa É sobre colocar O melhor Para os de fora E o pior Para os de dentro Para o patrão Eu preciso de alguém Para fazer a hora extra Posso fazer Eu dou conta Ah você pode ficar Ah filho Você tem filho Não Eu sou uma profissional Aí quando o filho fala Mamãe Mamãe Faz macarrão Para mim Ah não Filho Estou muito cansada Hoje eu vou pedir delivery Ah não Filho Não vou fazer macarrão Hoje não Ah não A cozinha já está limpa Já está lavada Ah faz muita sujeira É nessas pequenas coisas Que a gente demonstra Se a gente realmente Está cuidando Não Eu levo para a escola dominical Eu pus numa escola cristã O colégio É parceiro A igreja É parceira Mas o responsável É você Com seu cônjuge Seu cônjuge também Precisa ser guardado A gente fala de crianças Elas são vulneráveis Influenciáveis E a gente precisa Ter atenção a elas Não apenas Os nossos filhos Mas os nossos sobrinhos Os nossos netos Nós precisamos De ser guardiã Guardiãs Da nossa casa Inclusive para os netos Para os sobrinhos E tal Mas eu quero dizer Para vocês A gente também tem Que guardar O nosso casamento Quando você era Solteira Aquela florzinha Cheirosa Cabelo limpinho Maquiava Fazia a unha Sábado Era dia de fazer a unha Cuidava De agradar O marido Perguntava Meu bem Onde você Quer ir hoje Um gentleman Cheiroso Com a barba Cuidadinha Abria a porta Para você Altruísta Você também Altruísta Ele falava assim Ah não gosto Do esmalte vermelho Gosto da francesinha Aí você Só fazia Francesinha Para agradar Para impressionar Né? Aí casou O marido Chega em casa Olha e fala assim Meu Deus Que é até esse Que abduziu minha mulher Ela olha para ele E fala assim Meu pai Ele vai andando E soltando os flatos Meu pai Do céu Cadê aquele cara Romântico Gentil Agora ele faz De bada coberta E ainda te prende Lá de baixo Gente Intimidade Intimidade Fala assim Intimidade Não parece uma coisa Gostosa Ah eu tenho intimidade É gostoso Aconchegante Prazeroso Pra ambas as partes Intimidade Não é releixo Intimidade Não é falta De educação Você não faz isso Na frente do seu patrão Por que você faz Na frente da sua mulher Você não faz isso Na frente do seu patrão Por que você faz isso Na frente do seu marido Pro seu patrão Ser tão gentil Tão prestativo Tão competente Tão profissional Chega em casa Você é a mocréia Fica reclamando Nem poupé aí Que hoje a fulana Fez faxina Seja guardiã Seja guardiã Do seu casamento Semeie O que você quer colher É claro gente Tem dias difíceis Mas por favor Jogue as camisetas Do candidato Fora Por favor Jogue a lingerie Furada Fora Para que Você não dê oportunidade Do seu marido Ser enganado Ser tentado A gente fala muito Para as mulheres Irmã Vigila esse decote Irmã Vai seduzir o marido Da outra Vai chamar a atenção Do marido Da outra Porque o homem É muito visual Mas eu quero falar Para vocês homens Bonita é a sua mulher Para de elogiar As irmãs da igreja Nossa Cortou o cabelo Está linda Cala a boca Meu irmão Fala que a sua mulher Está linda Mas a minha mulher Não está bonita não Helena Então a culpa é sua Investe nela Dá um banho de loja nela Investe nela Quando o pai dela Investia nela Ela estava toda cheirosa Né Prontinha e tal A Dev Tyrus Ela tinha uma teoria A Dev Tyrus Que já está com o senhor Ela falava Eu tenho uma teoria Que quando uma mulher Está entristecida Batida Feia Relaxada Tem alguma coisa errada Com o marido dela Gente Eu vivi Eu vivi Para testar Essa teoria E ver que 99,9% Dentro dos casos É a pura verdade Quando o cara É amoroso Quando o cara Investe Encoraja O João nunca Muitas vezes Eu estive acima Do peso Ele nunca Chegou para mim E falou assim Você está gorda Tem que emagrecer Nunca Nunca Ele falava Vamos caminhar Ao invés de trazer o chocolate No dia da TPM Ele trazia Como é que chama Aquele negócio Alaranjado Desidratado Que eu gosto Damasco Colabora Colabora Aí perdeu Dois quilos Nossa meu bem Você perdeu Dois quilos Você está mais linda Quando ela vestir Uma roupa Porque ela está Uma mocré Você não fala Você está mocré Não Você vira para ela E fala assim Meu bem Essa roupa Não está à altura Da sua beleza Sabe por que gente? Porque homem é E mulher é Se ela escuta A coisa certa Ela se sente Encorajada E se ela sente Que tem um homem Do lado dela Não um banana Mas um homem Que assume A sua posição De homem O João é muito doce Muito tranquilo E quando a gente Casou O povo da minha família Falou assim Hum Mas Esse aí A Leninha vai mandar Nele Sabe de nada Né João Esse jeitinho Aí Na hora Que ele fala Não É não E eu precisava De um homem Assim Que sou folgada Sou mandona Sou autoritária E Jesus Tinha que mandar Um homem Para baixar Meu tupete Mas sem me matar Aí ele mandou O João Aí teve uma vez Que a pastora Zanetti Me chamou Falou assim Helena Preciso de você Fazer um seminário De intercessão No Japão Aí eu virei Para o João João A pastora Zanetti Me chamou para o Japão Ele falou assim Você não vai Não Não Porque você já foi Com o Diante do Trono Eu fiquei aqui Dez dias sozinha Nunca mais quero sentir isso Você não vai não Avisa Zanetti Que você não vai Tá bom Liguei para a secretária Da pastora Zanetti Ficilide O João falou Que eu não vou não É Helena É Vamos orar Também vou orar A minha oração Foi assim O João falou Que eu não vou Para o Japão não Aí não é problema meu Aí é de cabeça Para cabeça Se o senhor Quer que eu vá Você vai ter que Falar com ele Tá Eu quero ir Eu gostaria de ir Mas É entre vocês dois Deus abençoe Gente Passou uma semana Uma semana O João chegou Para almoçar Na hora do almoço Ele tinha pouco tempo Para almoçar A comida já tinha Que estar na mesa Já estava tudo prontinho Ele chegou Primeira coisa que ele chegou Na hora que ele Sentou na mesa Você vai para o Japão Estava nem falando Um assunto Ele chega do almoço Me solta essa Você vai para o Japão Eu falei assim Vou Por quê? Porque Deus falou comigo Então eu quero te dizer Deus colocou uma autoridade Sobre a sua vida É seu marido Autoridade Não um autoritário Autoridade Promove Protege Cuida Para o bem Autoritário Abusa Da posição De autoridade Para ferir Mandar E diminuir O outro Vamos discernir Essas duas coisas Pai e mãe Pai e mãe Autoridade Você é solteiro Seu pai falou Para não casar Com aquela figura Não casa Vai dar ruim Por quê? Autoridade Eles foram investidos De autoridade Quando Deus investe Alguém De autoridade E você vai contra Em rebelião Deus fica do seu lado Não Mas mesmo quando A autoridade Toma uma posição Errada E você Joga a causa Para Deus Ele te defende Porque você Não se levantou Em rebelião Isso também é uma maneira De ser uma guardiã Do seu lar Deus não respalda Rebelião Deus não respalda Abusos Nem verbais Nem emocionais Nem sexuais Deus não é abusador Então uma maneira De você guardar O seu lar É respeitando É respeitando Proteja Dos inimigos externos As falsas ideologias Mentiras Que parecem verdades Você combate uma mentira Ensinando a verdade Trazendo a memória A verdade Vivendo a verdade No seu lar Não é porque Todo mundo põe lixo Para dentro de casa Através da televisão E da internet Que você vai se somar A isso Porque todo mundo faz A porta que leva Para a perdição É larga A que vai A vida é estreita Então se a gente Quer ter um lar saudável Apesar de todos Os desafios Que a gente tem Se a gente quer ter Um lar saudável A gente tem que seguir A palavra de Deus E obedecer Nas mínimas coisas Obedecer Nas grandes É fácil Porque se você desobedecer Vai dar ruim Se você entrar Num adultério Aí vai gerar um escândalo Os filhos Piro-cabeção Desestrutura A família inteira Fere a família Do cônjuge Fere a família Do traidor Todo mundo Se arrebentam Tanto de gente Como a traição Aí você já toma Mais cuidado Espero Mas às vezes A gente não vigia As pequenas mentiras Os ambientes De pornografia Na internet Os celulares Às mesas Tem gente Que nem senta Na mesa Cada um come No seu quarto Você está dando Oportunidade Para o diabo Se você quer Guardar o seu lar Fortaleça Os laços De afeto Que o coração Dos pais Se convertam Aos filhos E dos filhos Aos pais Se você mora Sozinha Você não é Sozinha Eu conheço Pouquíssimas Pessoas Que não tem Ninguém Na vida Você tem Um tio Você tem Um irmão Você tem Um parente Mantenha o vínculo Ore por essa Pessoa Não dá para morar Junto? Visite de vez em quando Tome um café Se encorajem Mutuamente Porque Deus Criou a família Para glorificar O nome dele Para preparar A próxima geração E para nos Fortalecermos Mutuamente Que em nome De Jesus Meus irmãos Você se apodere Do betume E do piche Que você use O que você já tem As mãos A cesta Joquebede já tinha As vezes a gente Pensa que precisa De uma coisa Extraordinária Não Use a sua mesa Use a sua casa A sua varanda Fala para o avô Vão comer fora hoje Põe a mesa Do lado de fora No quintal Tem dinheiro não? Põe a mesa Do lado de fora Arruma a mesa De um jeito diferente Crie um ambiente Para construir memórias Tanto nos seus filhos Quanto nos seus cônjuges Porque no dia da diversidade As boas memórias Vão fortalecer o laço No dia mal que chegar Porque ele chega O dia da impaciência Chega O dia da decepção Chega O dia do desemprego Chega O dia da pouca grana Chega para todos nós Mas se os afetos Estão sendo nutridos Cuidados Se as boas memórias Estão sendo Intencionalmente Construídas É só uma tempestade O barco está forte E Jesus está nele E lembra A água que afunda É a água que entra Não deixa a água Entrar no seu barco Amém? Feche os seus olhos Eu quero que assim De olhos fechados Não como um rito Religioso Mas de olhos fechados Para que você se concentre Naquilo que eu estou te dizendo Para que você não se distraia Com nenhum movimento Ao redor Você tem sido Um guardião Do seu lar Você ora Pelos seus filhos Você ora Pelos seus pais Que moram Com você Você ora Pelos seus irmãos De sangue Você ora Pela sua esposa Ou pelo seu marido Você tem um tempo De oração diária Por eles Isso é uma maneira De guardar o lar Você vigia Suas palavras Ou você fala Na hora da raiva Você amaldiçoa Você desencoraja Você xinga Você grita Essa é uma maneira De cooperar Com o inimigo Das nossas almas Não de ser guardião Você exercita O perdão Quando você erra Ou quando é ferido A gente precisa De aprender A pedir perdão Quando a gente falha Porque isso também É uma maneira De guardar o seu lar Da amargura Guardar o seu lar Das sugestões Do inferno Que encontram Num coração Ferido Um terreno Fértil É muito comum É muito comum Como nós Pais De adolescentes Ferimos Os nossos filhos Mesmo sem querer E a gente E a gente sabe Que feriu Mas a gente Não se retrata Você está abrindo A porta Para o seu inimigo Para ele trabalhar Para ele trabalhar Na mente Nas emoções Quando você Quando você é dura Com seu marido Quando você diminui A sua mulher Às vezes A critica Na frente Dos outros Com gargalhadas Como se fosse Uma brincadeira Brincadeira É engraçado Para as duas partes Não é brincadeira Você rir E promover Piada em cima Da dor Da outra pessoa Você mantém Um ambiente Respeitoso Onde é aberto Para o diálogo A comunicação Da sua casa É fomentada Para que ela melhore Você consegue Ouvir críticas E tenta reparar As suas falhas Porque às vezes A gente é tão Condescendente Com as nossas falhas Mas tão duro Com as falhas Dos outros Uma característica De um guardião É ser Acolhedor Protetor Ele zela Pelo bom andamento Ele zela Pela paz Ele guarda Ele guarda A paz No lar Sabe aquele ditado Quando um não quer Dois não brigam Pois é Nós temos que assumir O lado que Aguenta firme E cala Para encerrar Uma discussão Não é quem tem A última palavra Que vence Numa discussão Quem vence Numa discussão É quem sabe Se calar Voluntariamente Para encerrar A discussão Até que os ânimos Abaixem E o diálogo Pode ser retomado Conversas difíceis Às vezes Precisam ser Tidas Para Preservar A paz No lar Olha fulano Quando você falou Aquilo Você me feriu Eu não quero mais Que você faça isso Eu não estou aqui Te criticando Eu estou aqui Te deixando Saber O que aconteceu No meu coração Quando você falou Aquela palavra Quando você teve Aquela atitude Às vezes A pessoa Que mora com a gente Está ferindo a gente E ela nem sabe A gente precisa Aprender a se comunicar Essa também É uma forma De nós Defendermos A nossa casa Estabelecermos Combinados Olha meu amor Na quinta Você joga futebol Mas na quarta A gente tem O dia da família Onde a gente Vai se divertir juntos Façam combinados Tratem com gentileza Retomem O altruísmo Do namoro Filho Não é empregado Ele precisa Ter tarefas Para que ele Entenda Que ele é parte Da cooperação Para a família Mas quantos pais Abusam dos filhos Pega água Para mim Pega televisão Para mim Busca isso Para mim Sai do jogo Agora Vai lá Chamar fulano Filhos Não são escravos Você pode pedir Meu filho Traga uma água Para o papai Por favor Pequenas coisas Combata Os inimigos Internos Para então Ter força Para combater Juntos Os inimigos Externos Se a família Estiver em ordem Se a família Estiver em harmonia Se a família Se protege Se cuida Declara o amor Papai te ama Mamãe te ama Isso fortalece A família E juntos Vocês se tornam Invencíveis Contra as investidas Do inferno Porque onde Reina a paz A harmonia E o amor Aí o Senhor Está E com Deus Nós somos maioria Joquebede Fez o que era Parte dela fazer Miriam Cumpriu A sua vocação Se posicionou Fez a conexão A filha De faraó Criou aquele menino E todas Elas Estavam sendo Cooperadoras Do plano De Deus Nós somos Guardiãs Do nosso lar Para sermos Cooperadores Do eterno No plano Que ele tem Para aqueles Que virão Depois de nós Nossos filhos Os filhos Dos nossos filhos Seus sobrinhos Também são Descendentes Podem não ser Seus filhos Mas são seus Sobrinhos Carregam seu nome Carregam seu sangue Seu DNA Eles também São sua descendência Alguém que você Adotou É sua descendência Agora tem O seu nome Não tem Um laço Do sangue Ele não Mas tem Um laço Do amor Que nós Trabalhemos Faça essa Análise Aí Não Mas se a minha Mulher Para de responsabilizar Sua mulher O seu marido Seu filho Sua filha Seu pai Seu mãe Assuma A sua parte Ocupe A sua posição E no que depender De você O seu lar Será guardado Pai nós te louvamos Nessa noite bendita Onde nós aprendemos Tanto com Tanto com Joquebede Com Miriam E com a filha De Faraó Ah Deus O Senhor é tão lindo O Senhor Sempre Convoca Mulheres Para o seu plano O Senhor O Senhor levantou Raab Para defender A sua casa Todos os da casa De Raab Foram poupadas Por causa do temor Daquela mulher O Senhor Levantou Abigail Para placar A fúria De Davi Toda a casa De Abigail Foi defendida Por causa Da postura Dela O Senhor Levantou Jeoseba Para manter Um descendente De Davi No trono O Senhor Levantou Joquebede Para que Moisés Vivesse O Senhor Levantou Maria Para que o Salvador Viesse ao mundo Obrigada Deus Nós queremos Ser contadas Com essas mulheres Que elas Se tornem O nosso Referencial E não As atrizes De Hollywood As modelos Das revistas Ou os padrões Deturpados E apodrecidos Deste século Mas que a gente Se torne também Uma referência De mulheres De Deus E guardiãs Do lar Na nossa geração Ousadamente Rompendo Com a preguiça Com a acomodação Com o individualismo E vivendo Plenamente A sua vontade E o seu plano Nós te agradecemos Também pelos homens Que estão aqui Que eles também Que eles também Senhor Se levantem Como boás Resgatadores Homens dignos De uma só palavra Integridade Amorosamente Amorosamente Protetores Nunca Nunca abusivos Apegados Apegados Ao Senhor E a sua palavra Que o Senhor Restaure aquilo Que precisa ser Restaurado Nessa noite Que se reconcilie Os corações Aqui Que cada um Ao invés de acusar E jogar na cara Do outro O que o outro Faz de errado Que cada um Faça uma autoanálise E parta Para um conserto Com a ajuda Do teu Espírito Santo Que é aquele Que faz tudo Em nós Nós oramos Agradecidos Pela tua obra Incessante Persistente E eficaz Em nome de Jesus O Cristo Amém E amém Que Deus abençoe vocês Aplausos